Oi, alô pessoal! Sabe onde eu estou aqui nesse momento? Farmavida! Farmavida é a farmácia que há 11 anos oferece para você o melhor preço e o melhor atendimento. Olha, chuva, insetos, muriçocas e mosquitos da dengue. Que tal a gente usar aquele repelente? Repelente para toda a família. Repelente para criança, repelente para os adultos. Vem para cá, vem para cá, vamos acompanhar comigo aqui? Vem para cá, olha só a quantidade de repelentes que nós temos aqui. Por exemplo, esse repelente aqui, ó, Off Baby, georrepelente de insetos, uso a partir de 3 meses. Olha só, olha aqui, uso a partir de 3 meses esse repelente aqui para recém-nascido. Olha só, tem esse outro aqui da SBP, a partir de 2 meses também. Também para recém-nascido, né? Olha, tem repelente aqui para gregos e troianos. Criança, adulto, todo mundo aqui. Tem repelente da Johnson & Johnson, anti-mosquito, loção. Repelente da Johnson & Johnson. Olha aí, da Johnson & Johnson. Esse repelente aqui, meu amigo, coisa de loco. Tem essas outras marcas aqui, ó. Tem essas outras marcas aqui para a gente conferir. E o detalhe, repelentes a partir de 15 reais. Farma Vida, a sua farmácia, onde você tem aqui também, ó. Você paga água, luz, aqui, não fecha para o almoço. Aberto até as 20 horas. O telefone aqui é o 9976-4862. Eu disse 9976-4862. Então, está aqui, ó. Uma série de repelentes para você escolher aqui na farmácia Farma Vida. 11 anos oferecendo o melhor para você. 99976-4862. Acabem, fizemos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.